Perguntou-se ao acusado se desejava dizer mais alguma coisa. Com grande serenidade, Moore levantou-se e disse, Espero e oro para que, apesar de vossas senhorias terem sido juízes da minha condenação, nos encontremos gozosamente no céu. E assim, também desejo que o Deus Todo-Poderoso preserve e defenda sua majestade, o Rei, e lhe inspire bons conselhos. E essas foram as últimas palavras do Sir Thomas Moore proferidas em seu julgamento, onde ele foi acusado da alta traição contra o Rei Henrique VIII. Após essa sua fala, alguns dias se passaram, e ele teve a sua cabeça decapitada em frente ao público de Londres, que via o Sir Thomas Moore com um certo resplandecer a defesa, acima de tudo, da verdade. Um bom súdito do Rei, mas de Deus primeiro. Um homem que não vendeu a sua alma. Olá pessoal, senhor e todos, bem-vindos ao Livros e Etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa, e nesse vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito da minha última leitura desse livreto que eu tenho aqui em mãos do autor José Lino C. Nieto, Thomas Moore, um homem para a eternidade. Ou melhor dizendo, o Sir Thomas Moore. Esse indivíduo que nasceu ali por volta da segunda metade do século XV, faleceu ali por volta dos seus 57, 58 anos, onde após uma defesa arguta em nome da Santa Sé da Igreja Católica, contra os desmandos do Rei Henrique VIII, teve por sua vez a sua cabeça decepada, tendo sido beatificado e canonizado pela Santa Igreja Católica e hoje é considerado, inclusive, o patrono dos políticos. O Thomas Moore, além, claro, de estadista, foi professor, filósofo, homem de leis, diplomata, quase seguiu a carreira clerical, a carreira eclesiástica. Mas eu quero, nesse vídeo de hoje, meus queridos e estimados alunos, conversar com vocês um pouco a respeito dessa minha última leitura e, claro, fazer também, além disso, uma recomendação de um filme a respeito do Thomas Moore, o homem que não vendeu a sua alma. Mas antes, quero pedir que, se você é novo no canal, por favor, considere se inscrever e ativar o sino para receber as notificações, deixa seu like, comenta e compartilha e espalha esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer os livros e etc. Pois bem, eu sempre parto de um princípio que, para sabermos, misturarmos, se é que é possível fazê-lo, a grandeza de alguns homens ou de alguns indivíduos que passaram por essa terra, é necessário olharmos como outras pessoas tão grandes quanto se referiram a ela. E aqui eu tenho em mãos, vocês podem, deixa eu só ver se eu consigo apresentar a vocês, até por conta da capa branca, talvez não fique muito bem invisível, esse livro, A Mente Comum, livro esse que foi ofertado aos assinantes do Clube do Ludovico, clube esse que eu já tive a oportunidade de falar aqui vez ou outra, e aqui nesse livro, de prenome, Política, Sociedade e Humanismo Cristão, de Thomas Moore a Russell Kirk. O primeiro capítulo é justamente sobre o Sir Thomas Moore, e eu gostaria de compartilhar com vocês prevíssimas palavras endereçadas ao Thomas Moore por figuras tão proeminentes quanto o santo da Igreja Católica, hoje considerado o patrônio ou padrinho dos políticos. Em certa oportunidade, quando há discursar no plenário do Senado dos Estados Unidos na data de 14 de janeiro de 1999, o congressista Henry Hyde disse o seguinte, fazendo referência a Thomas Moore, abre aspas, Sir Thomas Moore, o advogado mais brilhante de sua geração, um acadêmico com reputação internacional, o centro de uma vida familiar calorosa e afetuosa, que ele estimava, preferiu morrer a prestar um juramento em vão. Um outro indivíduo, esse certamente mais conhecido do que o congressista Henry Hyde, ao se referir sobre Thomas Moore, Moore disse o seguinte aqui, estou fazendo menção ao Winston Churchill, que disse e escreveu exatamente o seguinte, em seu segundo volume do livro História dos Povos da Língua Inglesa. Disse Winston Churchill certa vez a respeito de Thomas Moore, abre aspas, Moore destacou-se como defensor de tudo o que havia de melhor na perspectiva medieval. Ele representa para a história sua universalidade, sua crença em valores espirituais e seu sentimento instintivo de haver um outro mundo. Outro mundo esse, inclusive, que ele deu a vida por acreditar justamente que Deus o receberia de bom grado. Conta-se tanto nesse pequeno livreto aqui, como no filme, que eu vou fazer questão de deixar a recomendação aqui para vocês, de prenome, O Homem que Não Vendeu a Sua Alma. Vou colocar aqui na descrição desse vídeo, que quando o Thomas Moore ia em direção ao seu, digamos assim, à sua decapitação, à sua execução sumária, ele tinha um tanto quanto o tom irônico, típico e característico de inglês, do humor característico da personalidade inglesa, ele já um senhor com 57, 58 anos de idade, tropeçou quando a subir as escadas, e eis que ele falou para um dos seus algozes, me ajude a subir, que desço eu facilmente, sozinho. E conta-se ainda um dos seus biógrafos e relatos, muito que dedignos das pessoas que acompanharam a sua execução, que no momento final, no momento derradeiro, ele ainda dirigiu a palavra ao seu executor, que disse para ele, ou algo mais ou menos assim, pedindo perdão a ele pelo que ele iria fazer logo a seguir, ou seja, descepar, cortar a cabeça do Sir Thomas Moore, que respondeu mais uma vez, usando-se de um tom jocoso, em traje cômico, que é característico da personalidade inglesa, disse, não precisa você pedir perdão de forma alguma, você está me levando, você está me guiando aos céus, me guiando ao paraíso, não tem porquê você ficar triste, pelo contrário, eu que fico feliz, já que você está, digamos assim, de certa forma, me levando adiante ao paraíso. Então, essa frase aqui do Insta Church, fazendo referência ao Sir Thomas Moore, demonstra o quão, o Sir Thomas Moore, é um exemplo, para a época em que vivemos, hoje, onde, cada vez mais, as pessoas estão vivendo, um ambiente, um tanto quanto periclitante, ao, supostamente, ter que prostrar-se diante, de certas ideias, certas formas de pensar, certas ideologias, e muitas pessoas, com medo de serem, coloca aqui entre aspas, porque não, canceladas, acabam deixando um pouco de si, do meio, do caminho, e não compartilham, seus pensamentos, aquilo que acreditam. Então, acredito eu, que quando nós temos acesso, tal como eu tive nesses últimos dias, ao ler, esse livreto, diminuto livreto, a respeito do Sir Thomas Moore, que muito me ensinou, nessa minha, brevíssima passagem, ao conhecer a vida, e os escritos, do Thomas Moore, me ensinou, acima de tudo, que não devemos ter medo, de forma alguma, antes, mais nada, em primeira ordem, a defender, de maneira, aguerrida, aquilo que acreditamos, aquilo que acreditamos, acima de tudo, ser certo, pois, o Thomas Moore, ele teve a chance, e a oportunidade, de receber, os maiores, bônus, os maiores, louros, do rei Henrique VIII, mas, não o fez, por uma questão, de consciência, como ele mesmo disse, antes ainda, de ser decapitado, fui, um bom servo, do rei, but God is first, mas Deus primeiro, eu compartilho, com vocês também aqui, uma frase, do, D.K. Sesserton, um dos grandes, se não o maior, apologista, um dos, um dos maiores, certamente, apologistas, da fé, da Santa Sé, da Igreja Católica, que disse o seguinte, a respeito do Sir Thomas Moore, abre aspas, ele pode ser considerado, o maior inglês, ou pelo menos, a maior personalidade, histórica da Inglaterra, pois ele era, acima de tudo, histórico, ele representou, ao mesmo tempo, um tipo, um ponto de inflexão, e um destino, final. Apenas para que vocês, entendam melhor, sobre essa figura, que eu estou a relatar aqui, meus queridos, estimados, alunos, o Sir Thomas Moore, nasce ali na segunda metade, do século XV, tendo vindo, tendo, melhor dizendo, nascido num beijo, de uma família, o seu pai, ele era, de certa forma, um jurista de formação, e o Sir Thomas Moore, seguiu o mesmo caminho, do pai, lembrando, estou fazendo aqui referência, ao Sir Thomas Moore, porque ele teve, a oportunidade, de ser condecorado, Sir, ou seja, o título, de nobilar, aqui, é o título de Sir, Senhor Thomas Moore, mesmo não tendo nascido, em uma família, nobre, e tampouco, em uma família, de grandes posses, materiais, a grande questão, é que o pai, de Thomas Moore, entendia que, a educação, a boa, educação, sendo, basilada, nos ditames, da Santa Sede, da Igreja Católica, poderia levar, o seu filho, a alcançar, um grande sucesso, e não foi, diferente, por volta, dos 20, 21 anos, o Thomas Moore, já havia concluído a sua formação em direito, de certa forma, já advogava em defesa de algumas causas, tendo sempre um sucesso, e muitas pessoas o viam como sendo um juiz, ou melhor dizendo, nessa época, ainda um advogado muito justo, conta-se aqui, nesse livreto, o José Lino C. Neto, que quando, um cliente, o procurava, para defender uma causa, ele era muito sincero, ao deixar, de maneira bem clara, transparente, e explicitar, o seu cliente, que possivelmente, poderia se tornar, um futuro, pagador, da causa, ele, não, tinha o hábito, de pegar, causas, que ele acreditava, que eram infrutíferas, ou até mesmo, que não vingassem, por uma questão, muito, digamos assim, banal, vio, e rasteiro, e superficial. Quando o Thomas More, ele era, apresentado, ele era ofertado, uma causa, que ele acreditava, e que ele, via ali naquela oportunidade, um meio, ou um caminho, para justamente, fazer a defesa do império, das leis, ele não tão somente, pegava de bom grado, como ele incentivava, o seu cliente, ou seja, ele não era aquela imagem, tal como nós, enxergamos, infelizmente, hoje, da advocacia, onde muitos advogados, pegam todo e qualquer tipo de causa, tão somente, tão somente, por exemplo, para atolar, o sistema judiciário brasileiro, que já é um tanto quanto atolado, por demais. É claro que, essa vida do Thomas More, na área do império, das leis, fez com que, a figura do Thomas More, se destacasse, cada vez mais, ali no reinado, da Inglaterra, mais lembro ainda, a todos vocês, meus queridos, estimados alunos, que estamos a falar de uma época de convulsões sociais, religiosas, estamos a falar ali, do século XVI, o rompimento ali, do século XVI, em especial, com o rompimento da Santa Sé, da Igreja Católica, com o cisma da Igreja Católica, em especial, ali na Inglaterra, pelo Lutero, e outros tantos protestantes, que vieram logo depois. Então, é nesse cenário de convulsão religiosa, que vive o Thomas More, e aqui temos uma figura, que certamente marcou, e foi responsável, também, porque não, em certa medida, por deixar o nome do Sir Thomas More, nos anais da história, e aqui faço referência ao rei Henrique VIII, católico, por sua vez, que ao ter se casado com Catarina de Aragão, por sua vez, da família espanhola, daí vem o sobrenome, inclusive, Aragão, justamente por ela não conseguir ofertar ao rei Henrique VIII, um filho do sexo masculino, o rei Henrique VIII, se desespera, começa, de certa forma, a degradar-se na própria vida matrimonial, começa a ter vários casos, e várias amantes, entre elas, uma outra figura, um tanto quanto, tão conhecida quanto esses personagens que eu acabei de citar, a Ana Bolena, ele acaba se enamorando por essa mulher, e acaba fazendo o possível e o impossível, para conseguir a dissolução do seu matrimônio, junto à igreja católica, para justamente poder se casar com a Ana Bolena. É justamente nesse cenário que o Thomas More, acaba tendo uma certa ascensão, político, social, e também, por que não, financeira, só que o Thomas More já imaginava que mais à frente ele seria testado e iria passar por uma grande tribulação, porque ele acreditava por A mais B nos desígnios da fé da Santa Igreja Católica, e ele enxergava que o Papa da época não iria de forma alguma retroagir e conceder ao rei Henrique VIII esse divócio, não por um motivo justo, afinal de contas não era, e hoje nós sabemos que não foi de forma nenhuma, mas o rei Henrique VIII, em sua ânsia de conseguir o divócio a todo custo, não feliz, ou não satisfeito, então somente romper com a igreja católica, criou sua própria igreja e se autodenominou líder de uma nova religião, que hoje nós conhecemos como o anglicanismo, que é inclusive a religião que impera, de certa forma, na Inglaterra até os dias de hoje, mesmo, claro, com seus tropensos, com seus casos e acasos que acabaram por acontecendo com o passar dos séculos, mas voltando, a grande figura que foi o Thomas More, acredito eu que todos vocês deveriam se dedicar a conhecê-lo, em especial, claro, fazendo a recomendação desse livreto, como também do filme O Homem que Não Vendeu a Sua Alma, é importante antes de mais nada entendermos que tal como a época em que nós vivemos hoje, onde as pessoas estão cada vez mais afoitas, a quererem serem, digamos assim, agradáveis a tudo e a todos, o Thomas More não o foi, de forma alguma, e pagou um alto preço por isso, tal como muitas pessoas hoje o pagam em nossa sociedade, por tão somente defender as suas ideias, ou levar adiante aquilo que acredita ser o certo. O Thomas More, nesse mesmo contexto, após a sua ascensão, mais uma vez, repito aqui, profissional, social, financeira, foi ofertado a ele a posição de maior relevância no reino da Inglaterra. Ele chegou ao cargo alto de Lord Chanceler, que nada mais do que era o braço direito do rei Henrique VIII, que via no Thomas More o fio da balança que ele precisava para conseguir convencer as outras pessoas de que o seu pedido de dissolução do matrimônio com a Catarina de Aragão era justo. E o Thomas More podia, e ele foi tentado em inúmeras oportunidades, em inúmeras vezes isso foi ofertado a ele. Esqueça a religião católica, esqueça tudo aquilo que você acredita, e compre a causa do rei. Mas o Thomas More não se curvou perante esse ato diabólico, que, infelizmente, acabou por acontecer, quando o rei Henrique VIII não tão somente dissolveu a igreja católica, como mais uma vez Friso aqui, desenvolveu, criou sua própria religião e se tornou senhor de si mesmo, senhor da sua própria consciência religiosa, pois ele era não tão somente o rei da Inglaterra por agora, como também o rei e o príncipe máximo e o bispo, por assim dizer, da própria religião anglicana. É nesse cenário onde o Thomas More passa não tão somente a perder todos os seus, digamos assim, direitos, como também a ser perseguido, e acaba por ser decapitado ali por volta de 1500, ou seja, na segunda metade, perdão, na primeira metade do século XVI, com 58 anos de idade, após um julgamento que foi forjado, pois em nenhum momento o Thomas More proferiu uma palavra sequer contra o rei Henrique VIII, mas sim contra tudo que estava se tramando ali nos bastidores do reino inglês para almejar a dissolução do casamento, do matrimônio católico ali entre o rei Henrique VIII e a Catarina de Aragão. Mas temos aqui no Thomas More esse baluarte, essa barreira que foi um indivíduo que não abriu mão, não abriu mão antes de mais nada da sua consciência religiosa, mesmo sabendo ele que iria pagar um alto preço por isso. Tanto é, conta-se aqui nesse livro como também no filme, que mais uma vez vou fazer questão, deixar aqui na recomendação, que quando os bispos, e infelizmente praticamente todos os bispos que antes eram da Igreja Católica, curvaram-se diante de Henrique VIII após a redação de um ato de, digamos assim, de que eles foram obrigados e cooptados a abandonarem a Santa Céu da Igreja Católica e se tornarem bispos dessa nova igreja fundada pelo Henrique VIII, que o Thomas More ciente de que ele seria o próximo a ter, digamos assim, a sua cabeça colocada à prova. No outro dia, ele mesmo fez questão de renunciar ao cargo de Lorde Chanceler que ele ocupava por hora. Então, assim, claro, eu poderia aqui falar por horas e horas a fio sobre essa figura emblemática que muito me trouxe, digamos assim, um refrescar de ideias novas nessa época em que nós vivemos, mesmo tudo isso aqui que eu rebatei a vocês, meus queridos e estimados alunos, terem acontecido há quase 500 anos atrás. Mas acredito eu, tal como o Tolkien falava, né, a roda da história, ela está sempre girando. Então, se o Thomas More, naquela época, em 1530 e pouco, ali foi quando ele teve a sua vida afindada por conta de todo esse caos que eu contei aqui a vocês, meus queridos e estimados alunos, se levantou contra os ditames e as atitudes, um tanto quanto autoritárias do rei Henrique VIII, que nós possamos usá-lo como um exemplo de força para que nem eu, nem você, nem qualquer outra pessoa que porventura vier a ver esse vídeo, curve-se, prostre-se diante daquelas pessoas que desejam nos calar, nos silenciar e, acima de tudo, e mais importante, corromper a nossa consciência e aquilo que nós acreditamos ser o certo, o correto, que no caso do Thomas More, era, em primeira ordem, a defesa da Santa Sé da Igreja Católica. Como ele mesmo lembrou, morro como um bom servo do rei, mas Deus primeiro. É isso, meus queridos e estimados alunos, espero que vocês tenham gostado, tentei preparar aqui para vocês um breve resumo, claro, de tudo que eu li sobre o Thomas More nesses últimos dias, deixando claro aqui a recomendação, mais uma vez, do filme. Está disponível aqui no YouTube, com legenda em português. É um filme muito... É fidedigno, na verdade, a biografia do Thomas More. É um filme que tem como base um roteiro de uma peça, O Homem que Não Vendeu a Sua Alma. tem apenas a critério de informação. Existem duas versões sobre esse mesmo filme, uma de 1967, se não me falha a memória, e uma versão mais recente, mas também não tão recente, de 1988. Essa é a que está disponível no YouTube gratuitamente, com legendas em português, que eu vou fazer questão de deixar aqui na descrição. Esperando, eu, claro, que esse vídeo tenha servido para vocês. Acima de tudo, para que vocês possam se dedicar a conhecer esse grande homem, que foi o Sir Thomas More, santo da Igreja Católica, Marte, padrono e padrinho, patrono e padrinho dos políticos. Esperando, eu, claro, que, se porventura você que estiver a ver esse vídeo, seja você um político, até mesmo uma pessoa que almeje seguir na carreira política, possa se espelhar. E por que não seguir os passos desse grande homem que não se vendeu, que não abriu mão do seu ideal, da sua consciência, em nome do poder, em nome do dinheiro, ou coisa que o valha, manteve-se íntegro até os últimos minutos da sua vida. Então, por hoje é só, meus queridos estimados alunos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nos vemos nos próximos vídeos, se Deus assim nos permitir. Comente aqui, você conhece o Thomas More, já ouviu falar dele? Quero, claro, também em um momento mais à frente, compartilhar com vocês a minha reflexão a respeito de um dos grandes clássicos da política, escrito pelo Thomas More, e aqui faço referência ao Utopia, um livro que, de certa forma, inaugura essa ideia que nós conhecemos hoje de paraíso revolucionário, socialista, mas vou falar sobre isso em uma outra oportunidade. Me despeço por aqui, desejando a todos uma semana abençoada pela frente, fiquem todos com Deus, nos vemos nos próximos vídeos, se Deus assim nos permitir. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.